É, tem a Oliveira no nome como o resto do Brasil inteiro, tem Silva no nome também. Só não tem um Silva, porque, assim, eu escapei do Silva, mas não do Conceição. Vamos ver aqui gente, o que a gente vai escolher, tô admirado, eu acho que eu acertei finalmente o negocinho ali do, eu vou pegar esse aqui, esse carinho aqui, se eu for trancar ali o negocinho, eu acho que esse aí tá bom. Um vez eu estou admirado, vou deixar a câmera ali, foi um bom local. E vocês, eu tô cansadinho da prova do Enem, mas... Oi professora. Cansadinho da prova do Enem. Uma foto é boa, sabe? Ó, pelo menos se eu quiser levar esse vídeo aqui pro YouTube, essa parte da live eu posso levar. falar. Fala galerinha do YouTube, 5 mil likes galera, 5 mil likes, eu mostro Asma e Asma aqui na live ao mesmo tempo. Ayo acho que eu vou pegar um full time, tô animado, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ayo acho que é isso. Eu vou pegar um ter esse vídeo, tem um ter esse vídeo então, bilmiyorum, eles vou fazer. Esse aqui também Pensei que não ia, mas foi Vou colocar bem pra cima Pra vocês verem quando eu estiver em primeiro Opa, já sabemos a verdade Maravilha, coisa que vocês vão dar alegria Não, tem mais alguma coisa no meio aí Mas sim, verdade Como foi a prova Como foi pra prova, foi Cansativo viu Cansativo, peraí que eu já respondo o restante Cansativo porque né Enem, deixa demais Até agora eu nem entendi nada desse jogo Esse jogo é de turno? Sim Sim, Suzana é de turno É de turno sim Aí tu coloca lá os bonequinhos E eles vão lutando Aí tu tem que fazer a sinergia deles ali Aparece aqui no canto Aqui ó No canto embaixo do símbolo da Twitch Ali aparecem as energias deles Que são os poderes combinados Que são os poderes combinados Alguém vai aparecer agora Olha ali ó, apareceu ali embaixo ali os poderes combinados Colocar o simbolozinho da Twitch aqui Colocar o simbolozinho da Twitch aqui Olha só É de professora Chama de Kuro-sensei Chama a Lui de E aí Você é pai Aí tu tem que ver ó Os símbolozinhos ali ó Tem um símbolozinho embaixo de cada monstro então Tu tem que fazer a combinação desses símbolos aí Cada combinação às vezes dá um atributo a mais Alguma coisa a mais Para todos os personagens Ou para alguma determinada quantidade Vou botar isso aqui Para como que é mútuo vou botar Se não tem, a gente vai ficar assim mesmo O professor aqui tem a Lui Alguém é uma das melhores Aqui ó A Lui também aqui no canal Se é tão antiga quanto O Kaonji Não que o canal seja tão antigo Mas para o que vocês entenderam E aí Eu tiro esse Ponho esse Dou um up E ponho esse Olha essa folha que eu botei ó Ela é boa porque ela dá esse atributo bem aqui ó Roubo de vida Para todos os aliados Ou seja Quando eu tiver duas peças Eu vou dar um roubo de vida de 10x5 E o verdinho ali se eu conseguir colocar A parte da verdinha ali ela dá um Adicional um ataque É forma de falar Não são as pessoas que Não são as pessoas que estão aqui Não são as pessoas que não aprendem a desenhar Eu chamo de sensei professor Aí a gente tá tentando Olha tem um bichinho novo Esse bichinho aqui ó Esse bordinho aqui ó Vou pegar ele Eu não consigo Não sei nem o que é que ele faz Só o do... deixa eu ver aqui Deixa a pezinha de bruxa Fazer aqui Reduz menos uma quantidade de peças necessárias Para completar sinergia ou raça de classe Que exigem quatro ou mais heróis Gostei Guardar ele Gostei muito Quer dizer que se tiver faltando uma peça Para eu ativar sinergia De algum efeito aqui Eu colocar ele Ele vai ativar sinergia entendeu Basicamente Que ter um número de peças De um determinado símbolo Que você tem que ter ao teu lado Para poder ativar o símbolo ou A habilidade Não tô te ouvindo Kuro Foi eu mesmo que eu botei sem querer Que doido Deixa eu ver se... deixa eu ver se tá na hora de roletar Não, tá ainda não Ainda não Eu vou colocar ele aqui Perfeito Aí se eu tiver outro com o símbolozinho ali do livro Com o... a patinha verde Ele vai ativar sinergia 2 e 2 eu acho Gostei desse... desse game Desse guerreirozinho assim Muito bom Fica que mataram ele Não é que é esse joguinho... Suzana É um jogo muito bom Dá pra passar o tempo O item é bom É que as coisas não dá pra passar o tempo Só mais risco botar o COD aqui Porque o COD eu acho que vai Pra valsar lá inteiro Vou conseguir um outro nível 2 Aí eu vou te fazer o nível 2 Você vai te fazer 3 peças nível 1 Vai te fazer o nível 3 Você deve ser de 3 peças nível 2 Aí quando tu toca ali embaixo ali tu passa Tu upa o nívelzinho que tu sobe Tu gasta 5 moedas pra upar mais 4 de XP É basicamente isso Não tem tanto segredo assim Eu acho que o... A coisa mais difícil É tu conseguir pegar o jeito das sinergias Porque às vezes tu fica preocupado com o que outra pessoa vai escolher Com o que os teus aliados ali do lado vão escolher E tu não quer perder pra eles E tu não quer perder pra eles Tem umas coisas assim Vou combinar aqui E stop O que é que veio aqui Será que eu quero? Bem mais um nível Bem mais um nível Ó Tem um outro nível 2 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 Tem uma linha pra colocar Então eu vou colocar esse Tadinha aqui ó Mas eu vou tirar ele Depois Tirei só um pouco mais fácil Agora eu entendi Agora eu saquei Agora as peças se encaixaram Eu estava cego Mas agora eu posso ver Eu não sei se é assim Eu esqueci o mesmo Ainda tem mais dois gatos Que é a Eve E o Apo O Apo acho que ele nunca apareceu aqui Agora ele vai sair ali Esse gordinho aqui vai sair Por causa do livro aqui Olha o livro ali Ele vira ali que é bom Já estou ganhando roubo de vida Esse cara ele talvez saia Esse daí que eu coloquei Talvez ele saia O roubo de vida ele é bom porque Como o nome já disse Ele vai dar roubo de vida Em função do dano Que é uma espécie que vai dar no inimigo Então é bom Então eu combinei esse roubo de vida Com essa partinha verde ali Que ele dá um aumento de 10% Sobre todos os ataques É uma combinação boa Uma combinação que tu pode utilizar também Para dar contra o inimigo Que é hit kill mesmo É tu pegar aqueles que tem as espadinhas Tem um símbolo ali Que são as duas espadinhas Que são assassinos Os assassinos Os assassinos tem a habilidade de Aumentar o ataque de todos os assassinos Em até 60% E tem a possibilidade de causar esse mesmo ataque De 60% Três vezes seguido Ou seja Ele causa três vezes mais chance Num ataque só Aí tu coloca mais esse roubo de vida aí Vai dar certo Você pode botar até a nova peça dos assassinos Para ativar a habilidade máxima Dica Se você ver que as pessoas Do time inimigo aqui Que tá aqui na lateral Se você ver que essas pessoas Estão guardando muito moeda Começa a guardar moeda também Eu vou pegar esse aqui Sou oito Eu vou tirar esse aqui Vou colocar o sou oito Vou botar o sou oito Não, eu vou tirar não Vou deixar o sou oito aqui Eu vou só substituir O sou oíper é mais forte Eu vou deixar ele lá Mais forte um pouquinho Eu vou deixar ele lá Aí o sou oíper ele ataca um Eu acho que o ataque deve ser a mais longe Então é melhor manter ele Do que manter o carinha ali Se porventura Aparecer Um outro do livrinho ali Mais dois Aí eu coloco os dois Esse do livrinho ali Do roubo de vida Ele é bom Só com Se eu não me engano Eu acho que com Quatro quatro peças Ele é muito bom Com duas ele é razoal Mas um quatro peças Ele fica muito bom Eu não quero aquele coisinho ali Ah gente Uma outra coisa importante Eu preciso te falar Esse joguinho ali Quando você estiver vendo Que tu está ganhando Não tinta fortalecer Ainda mais o teu O teu lado Para Permanecer na vitória Para ganhando Economia tuas moedas Porque caso Vim acontecer alguma coisa De alguém conseguir Virar o jogo Contra O teu As tuas peças Tu tem moeda suficiente Para mudar tua composição De última hora Ou então Tentar adaptar Com a composição Então Uma dica aí Importante Que eu já deixo Para vocês Foram tentar Jogar o joguinho Não é claro Escolher a sua adaga Então Escolher o Aumenta a vida Para a composição Colocar ali Esse aqui Eu vou colocar ali Hum Daqui Não tem ninguém Que eu queira Posso Poder ver Que eu estou Guardando sua moeda Eu estou Guardando sua moeda Porque não tem ninguém Que eu queira Ali Eu estou Em primeiro mesmo Então Se eu chegar Cair de posição Não vai fazer Tanta diferença Vou testar Vou testar também Agora eu fiquei com o furo Eu não tenho o lobo Do meu lado Será que ele copia Eu acho que ele copia Eu acho que eu entendi errado O que ele faz Vou já ler Ah, ele tem uma habilidade Ah, ele tem uma habilidade Que eu esqueci de ver Ah, ele tem uma habilidade que eu esqueci de ver Hum, entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Por que que ele copiou Não gostei De fixe Não, ele vai ficar Em OP Um topeu Um topeu Um topeu Eu ainda não quero gastar minhas moedas, eu tenho 69 moedas, pode ver que todo mundo está com menos moedas do que eu. Olha, dá pra ver ali debaixo da minha can, que é o Dali tem 29 moedas. Então como todo mundo está com menos moedas do que eu, então a gente não precisa se preocupar em melhorar o nosso lado do campo. Isso aqui é a hora que o pessoal começa a ficar desesperado, sabe? O pessoal começa a entrar em desespero, porque vê que alguém já foi derrotado e está mais ou menos no meio da partida. Então o pessoal às vezes entra em desespero e acaba fazendo besteira. Pois é gente, como eu falei aqui, eu só não estou desenhando, porque se eu fosse desenhar vocês não iriam ver o que eu estou desenhando. Então eu vou deixar pra desenhar amanhã mesmo, mas eu não queria deixar vocês sem live, né? É bem legal que a gente chega a trocar uma ideia aqui, nem sempre dá pra gente trocar uma ideia quando eu estou desenhando, porque às vezes eu me concentro demais em desenho e acaba que não fica legal. Eu vou upar aqui o nível. Agora eu vou upar um nível, eu vou dar uma roletada aqui duas vezes. Eu não fiz nada que eu quero, né? Mais uma. Ah, vamos ver, eu não vou mexer mais não. Ele ignora o chat, fala mesmo. Epa, não ignora-se. Até às vezes eu fico muito concentrado no desenho ali e tal, aí às vezes não dá pra eu falar com o pessoal direito. Eu só estou preocupado com aquele que tem 28 moedas ali e está com 79 ainda. Eu estou um pouco preocupado com ele, por isso que eu não estou gastando minhas moedas todas. Tá, eu vou pegar esse aqui, que a gente está quase completando o nível 3 e vou pegar esse aqui. Eu vou colocar o Venomano. Opa, completamos aí, ó. Nível 3. Vou colocar o Venomano. Eu vou pegar aquele ali também, aquele carinho. Que é o doido, ó. Eu vou pegar aquele ali também. Agora eu posso upar mais um nível e eu fico com 4 personagens no... Vou escolher esse aqui. Fico com 4 personagens no roubo de vida. Aí eu completo a minha sinergia aqui. Vou pegar esse aqui e esse aqui. Ó, aparece um símbolo de positivo onde tu pode colocar as coisas. Que vão ter algum efeito. Um efeito correto, né? Que vai funcionar. Ó, aqui eu posso colocar quem ficar aqui, ó. Depois eu vou botar ele. E vou upar o próximo ali. Depois dessa batalha. Até que foi fácil. Não sei se o meu ranking ele desceu, por isso que tá fácil. Ou não sei se... Vamos ver o que aconteceu. Eu sinceramente estou... Estou pensando. O que aconteceu? Você tá sendo muito fácil. Não sei se eu fiquei não casual. Eu acho que não foi casual não. Eu acho que eu vou rapear. Vamos ver aqui. Eu vou pegar esse aqui. Eu vou upar logo o nível aqui, ó. Vou tentar. Acho que vou ficar liso. Vou colocar o nível 9. Eu coloco mais isso aqui, ó. Em campo, ó. Vou colocar ele aqui desse lado. Ó. Quatro... Quatro pecinhas ali do roubo de vida. Se tu conseguir colocar seis, é certeza que tu ganha. Certeza. Porque não tem como, cara. Não tem como. Porque... Quando os personagens inimigos, eles... Eles chegam... Eles deixam as peças todas. E que usem de vida assim, ó. Completam a vida de novo. Coitinha. Completam. Assim, instantane praticamente. Roubo de vida é certeza, aliás. Pode ir. Pode ser que... Que tá bom. Eu não quero colocar mais roubo de vida. Porque eu quero apontar uma pecinha pra eu... Completar uma sinergia ali. Então eu vou economizar aqui. Não sei se vai dar tempo. Acho que o jogo termina antes. Eu acho que termina antes. Esses brilhozinhos que tá acontecendo arredor são um dos ídios que eu tava equipando nele, tá? Eles ficam com essas habilidades extras aí. Eu vou dar um espelhamento de dano. Outros dão... É... Fortalecer. Aumentam... A defesa. Outros aumentam o ataque. Ali, ó. Lembra do... O que eu falei? Você tava botando um... Um itemzinho, ó. É o devasco aqui, ó. Esse aqui. Vou tentar o palco inítio dele. Não vou conseguir. Vou sim. Ó. Completei aqui. Mais uma sinergia. Completei tudo? Completou tudo. Que eu acho que não tem mais como eu perder. Olha lá, cão. Faça sua confecção. Enfim, vou alejar tudo. Tchauzinho, tudo. Até depois. Tchauzinho, tudo. Até depois. Obrigado pela companhia aí. Pela... Pela conversa. A gente se ligue na próxima. Eu queria pegar o Profeta ali, ó. Aquele Profeta ali. Eu acho ele bom. Ghost Profet. Aqui a gente já ganhou, gente. Tô despreocupado. Ele com 35 de vida ali. Com 35 de vida e 41 moedas. Eu acho que ele não ganha mais da gente, não. Roubo de vida com 4 e mais. Eu fortaleci ali, ó. Esse brilhozinho de moeda que eu tenho em todas as minhas peças. Estão me dando armadura extra e recuperação de vida. Aqui a gente tem duas recuperações de vida. A do roubo de vida e essa da extra. Eu escolhi esse aqui. Esse aqui, ó. Vai me dar um item roxo. Vamos usar mais um item roxinho ali. Eu tinha um canal no YouTube e ele era muito mais... Muito horrível. Será mesmo? Será? Não sei. Aquele helicóptero bem ali, ó. Ele é muito bom também. Só que como eu já condoei tudo. Não vou pegar ele, não. Eu não vou pegar ele. Eu só quero pegar ele. Eu não vou pegar ele. Entendeu o que eu fiz esse desempenho? O cara só tá inesperado. E, tipo, isso... É, nessa etapa aqui do peça. É uma etapa que o pessoal fica mais desesperado ainda. Especialmente quando vê que quem tá em primeiro começa e coloca mais uma peça nível 2, nível 3. Uca, será que era horrível mesmo? Será? Eu digo que o meu é uma bosta, do canal deve ser uma bosta. Ele pode ficar menos bosta. Vamos tentar deixar ele menos bosta. Hum, tem dois, tem dois, tem dois. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver aqui quem é que tem. Ah, eu tirei isso aqui. Esse aqui é porque ele já tá nível 2. Eu pego esses dois também. Eu vou te mandar um vídeo já faz 5 anos sem querer. Tá bom, tá bom. Vamos ver, vamos ver. Eu vou encerrar aqui a parcidão ali no último link. A gente vai assistir aqui juntos. Esses presentinhos aqui, gente, é porque as pessoas que vão sendo eliminadas, os itens elas vão deixando aleatoriamente em campo. É deixado aleatoriamente em campo. Vou botar aqui nesse link. Pra jogadores aleatórios também, então. Bom, mais dois helicópteros. Se eu quisesse eles, não vinha. Agora vem. Um outro detalhe interessante é vocês tentarem montar a composição de vocês. Os personagens mais táticos, aqueles que valem muito e tal. Então bota eles no nível 3 ali, que são mais fáceis de vir e mais fáceis de colocar no nível 3. Melhor do que tu pegar um forte achando que vai fazer bem pra tua composição ali. E demora pra vir outro do mesmo tipo. Mas acaba ficando dependente de uma peça só. Isso é horrível. Ó, veio outro helicóptero ali, ó. Eu não quero o Soul Ripper. Vou tirar esse aqui, ó. Os Venom. Eu peguei esses dois aqui. Eu peguei só um... Vou botar nesse outro aí. Tudo mundo vai morrer, ó. O que você tá fazendo? Espera aí. Não, teu canal é muito... É muito... Mas muito bom. Dá até vontade de assistir seus vídeos de novo de novo. Valeu, cara. Meu canal no YouTube é tão ruim, mas tão ruim. Porque nem vídeo tem. É isso. Começa a colocar vídeo lá, ó. Pra gente assistir ali, dar uma olhada, aprender. Termos... técnicos. Vamos pegar mais um nível 3. Mais um nível 3. Mais um nível 3. E temos um item dourado. Vou escolher essa aqui, porque a gente pode fazer um item dourado com ele. Esse aqui, a gente pode fazer esse item aqui, o Zoom. Esse aqui, eu vou botar um Soul Reef, ó. Esse aqui, eu vou botar um Soul Reef, ó. Eu posso gastar dois dela, que leva a terra lá mesmo? Não quero um Soul Reef, ó. E aí, eu peguei um guarda que eu não tinha até escada ainda. E aí, eu vi. Eu esqueci. Eu esqueci, deu um ar ali que eu não vi, agora já é. Agora se eu tirar alguém daqui vai quebrar a composição eu acho, eu não quero quebrar a composição. Tá toda completa, que loucura que você fez lá de hoje, nem fiz, eu estou desde quinta direto em um desenho tentando terminar, mas não tô conseguindo, vai terminá-lo, vai terminar. Ó, o último round ele vai perder no último agora, só quero pegar a conquista de eu fazer aquele nível 2, se eu conseguir. Eu não vou conseguir não, ó, a última etapa ele vai morrer agora, o carinho, vou ver a minha vitória esmagadora, a minha vitória esmagadora, a minha vitória esmagadora. Eu perdi algum combate, eu perdi, perdi um, lembrei que eu perdi um, deixa eu ver aqui, já na câmera aqui, é, perdi um, 97 né, perdi um ou dois eu acho. Música Música Música